MÚSICA 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 Mas sai de quem veio, enquanto o céu parece que é festa de mina Pelas águas de Francisco, em um olho moribundo Nem viva, nem vazio, só restou morado A emperadriz, ganhou o seregado, que levou pra todo lado Que só foi na Isatuba, esse carinho é Luísa Genuário E pra dona, meu portinho, é cabra macho A emperadriz, a emperadriz, que armou o seregado, que levou pra todo lado Que só foi na Isatuba, é Vidalino, é Luísa Genuário E pra dona, meu portinho, é cabra macho, tá que soma Pois é, volta seca, tá sangrando, pois é, caiu o bando na catinga Papa Maréu, sou santo, capitão, se derramou Feito água da lumeira, e lampião E o que deu o outro, foi falar com o capiroto Sobre a sua serpentia, mas Carbunhão Que não é de rir, mas eu voltei Deu início ao carpeio, ele levando moradia Começou a confusão, opa, opa Caipropilho, bananita, e vento, todo cheiro E o tioso que morreu, Deus é burro Começou a confusão, opa, opa Caipropilho, bananita, e vento, todo cheiro E o tioso que morreu, Deus é burro Que estourou, ai, que estourou Calhei, não esqueci, viu que não era bem triste Mas se foi o outro caminho Manado de ata vir a portão Foi até o portão do céu No cambote do azulão Ferreira Cangacei o ar de novo Vivo todo poderoso Era a sua salvação Era a sua salvação Era a sua salvação No cabelo do dor da dia Colocou a santaria Retomou a profissão Não morre pagão Tentei invadir Feche o rio, você é a sua filha Não morre pagão Mas sai de peninho Enquanto o céu passa até testa Pelas negras da portão Me lembrar de Francisco Em um ano moribu A louca trabalha estrela Nem viva nem praxe Só restou morar A imperatriz Guardou o seu negado Me levou pra todo lado De sua dona Isaguba Esse cabelo É Luiz e Januí E pra dar o meu contínuo A cada marcha que sou A imperatriz Guardou o seu negado Me levou pra todo lado De sua dona Isaguba É Luiz e Januí É Luiz e Januí Na dona meu contínuo Cabra macho da que sou Que isso, Januí Pelo amor de Deus Vou de novo nesse canal Vai, vai, vai Valeu O que é o meu contínuo É Luiz e Januí É Luiz e Januí É Luiz e Januí Eu vou...